E agora eu vou apresentar pra vocês uma loja de computadores que eu já apresentei, Geraldo, uma vez, faz tempo. É, ano passado a gente fez um barco. Vou reapresentar. Ok. Compo Brás, esse é o Geraldo, que é sócio do Domingos. Olha o Domingos ali, ó, Miro Domingos. Meu sócio capitalista. Miro, mostra o Domingos. Sou sócio, ele põe o dinheiro e você trabalha? Exato. É assim? É. E o fim de semana quem usa o barco? Ah, esse aí a gente briga, o fim de semana ele usa, o outro eu uso. Bom, legal. Bom, no final eu tenho uma novidade que é a seguinte, a Compo Brás tem um endereço em Paraguai, né? Na cidade de Leste, antiga Porto Strosner. Exato. Só que antes eu quero falar do que ele vende no Paraguai e em Miami. Nas duas lojas o preço é igual? Não, no Paraguai tem uma cresça porque a gente tem um frete pra lá e paga 10% de imposto. 10% a mais? É, uns 20%. No total, 20% a mais. Mas pelo menos tá lá do lado de casa, vai. Exato. Com o estado do Brasil, já pega e já traz. Aham. O que é que você vende em computadores aqui? Ah, a gente tem toda a linha completa da Toshiba, IBM, Macintosh. Fora disso a gente vende os clones, né? Que são as motherboard, 486, 386, qualquer tipo de monitor. Eu trabalho muito com sistema de vídeo, placa-targa, a gente vende. Pra computação gráfica, aquelas coisas. Eu tava vendo agora há pouco ali um programa que é pra faixas e displays. É, o banner, exato. Como é que chama? Banner. Banner, né? Isso aí é baratinho, tranquilo? Isso aí é baratinho, 35 dólares. E é legal. Você quer fazer um desenho, alguma coisa, ele cria pra você. Exato. Impressoras todas? Todas. Eu trabalho com a linha completa da Epson, da HP. Macintosh. Macintosh. O que a gente tá vendendo mais no momento pro Brasil é notebook. A gente tá vendendo na faixa de 20, 30 peças por dia. Quanto custa um notebook bom? A gente tem modelo de 386 com 40 megabytes a partir de 1.500 dólares. 386 com 40 megabytes a partir? De 1.500. Que marca famosa ainda por cima? Pode já, não. Tem o Twin Head, tem o Samsung, tem o... Bom, mas coisa boa. Tem o Core. Coisa boa. Ele tá soprando tudo ali, ó. Esse que tem que dar entrevista. Se quiser poder mostrar, tem vários modelos. Tá, não, não. Já mostramos, já mostramos. Ok. Bom, gente. Vou dar endereço de Paraguai e de Estados Unidos. Vamos lá. Paraguai. Paraguai é na... Cidade Leste? Cidade Leste. Caipaiperez. Caipaiperez. É, esquina com pampliega. É, facinho, né? Você tá acostumado a ouvir isso. Caipaiperez, esquina com pampliega. A gente vai ter um balão escrito contra o Brasil. Tá bom, mas tá escrito aí no monitor pra você. O telefone também tá escrito aí no monitor. Qual que é? É 61438-61437. E dos Estados Unidos? Qual o endereço? 305. Ah, o endereço daqui é... Ultramontemol? Ultramontemol. E aí o telefone? O telefone é 358831. É em frente ao Centros Bank. É fácil, é no downtown. Quando eu tenho filme, me vai, você é aquele filme... É no downtown, procura Ultramontemol. É dentro do Ultramontemol. É moleza encontrar, tá? E a gente tá abrindo em Orlando a partir de março também. É? Aham. É computadores com motivos Disney, Mickey, padrona, essas coisas. Pluto, né? Vamos vender tudo. Acabou, gente. Uma loja em São Paulo, hein? 3 e 10. Tudo bem, 3 e 10. Claro que vem! Tchau, tchau, tchau! Tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma